Fortes nevascas suspendem voos e deixam milhares sem energia nos Estados Unidos. Estimativa é de que mais de 200 mil residências tenham problemas no abastecimento elétrico. Georgia, Virgínia e Carolina do Norte declararam estado de emergência. Assisto agora em Últimas Notícias. Os americanos enfrentam nesta segunda-feira, 17, uma enorme tempestade com neve, gelo e fortes ventos no leite dos Estados Unidos, que causa interrupções no tráfego, suspensão de voos e falta de energia em cerca de 200 mil casas. O Serviço Nacional de Meteorologia, NWS, informou que a tempestade combina neve pesada, chuva gelada e ventos fortes impactam o sudeste e a costa do Atlântico, antes de seguir para a Nova Inglaterra e o sul do Canadá. Até 30 centímetros de neve são esperados em uma faixa de território que se estende do norte do Vale de Ohio até a região sul dos Grandes Lagos, alertou o NWS. Mais de 80 milhões de pessoas estão sob alerta climático, informou a mídia dos Estados Unidos. No domingo, cerca de 235 mil clientes haviam ficado sem energia elétrica no sudeste, mas esta manhã esse número havia caído para 130 mil residências, de acordo com o site powerotage.us. Em áreas ao longo das Montanhas Apalaches, a neve pode cair nesta segunda a uma razão de 2,5 centímetros por hora, enquanto o tempo ruim pode durar até terça-feira, de acordo com o NWS. A tempestade gerou tornados no estado da Flórida e inundações em partes da costa. Ventos gelados varreram as Carolinas e os Apalaches. O transporte foi severamente afetado. Uma parte da rodovia interestadual I-95, muito movimentada, foi fechada na Carolina do Norte. Os motoristas receberam alerta sobre as condições perigosas da estrada. O governador da Georgia, Brian Kemp, havia declarado estado de emergência na sexta-feira e os limpa-neves estavam trabalhando desde antes do meio-dia para limpar as estradas. Virgínia e Carolina do Norte também declararam estado de emergência. A polícia da Virgínia disse no Twitter que teve que responder a quase 1 mil incidentes no domingo. A maioria de carros danificados. Nenhuma fatalidade relatada, reportou. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, anunciou no Twitter que, até o meio-dia de domingo, até 30 centímetros de neve havia caído em algumas áreas e que uma formação de gelo significativa está causando problemas na parte central do estado. O governador pediu para a população fazer todo o possível para evitar o deslocamento. Também na Carolina do Norte, a tempestade fez com que o telhado de uma residência universitária desabasse, segundo a emissora local ABC. Mas não houve feridos. O NWS informou que rajadas de neve foram registradas em Pensacola, Flórida, enquanto Atlanta, Geórgia, com o clima normalmente ameno, também recebia neve. Algumas inundações costeiras são esperadas e o NWS alertou que os ventos na costa atlântica podem se aproximar da força de um furacão. A neve já havia atingido o nordeste dos Estados Unidos no início deste mês. Uma tempestade deixou centenas de motoristas presos por mais de 24 horas em uma rodovia que liga a Washington. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.